RKA4JL – Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre a regra da cadeia e dar um exemplo para que fique mais claro a aplicação desta regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? Você tem a função composta f . Ora, quando nós vamos tirar a derivada de dx de f , nós não podemos tirar diretamente, pois essa função é uma função de uma função, ou seja, a variável que nós estamos aplicando está dentro de g . Mas se essa função varia com x e essa função varia com a função que varia com x, nós temos a regra da cadeia que nos diz que a derivada desta função composta vai ser a derivada da primeira em relação a g vezes a derivada de g . Então, colocando desta forma, pode ficar um pouco abstrato, vamos colocar em uma forma de exemplo. vamos supor que a sua função você queira derivar em relação a x a raiz quadrada de 3x² menos x. Quem você vai identificar como f e quem você vai identificar como g , ou seja, quem vai ser a função da função? Ora, você pode pensar da seguinte forma, uma função está dentro da raiz, então, temos que f sendo igual a raiz de x é essa função da função interna. Então, nós temos que g vai ser igual a 3x² menos x. Agora, queremos derivar este f em relação a g . Derivando f em relação a x, nós vamos ter f' é igual a 1 meio de x elevado a menos 1 meio. Ora, mas este x aqui é nosso g . Nós estamos derivando f em relação a g . Portanto, nosso f fica sendo igual a raiz quadrada de g , que é a nossa expressão que está aqui dentro. Portanto, a derivada f' vai ser igual a 1 meio de g . g elevado a menos 1 meio. Então, pegamos essa primeira parte, ou seja, a derivada de f em relação a g , que vai ser o meio de g . Mas nós sabemos quem é g . E a derivada de g é mais simples. A derivada de g vai ser igual a 6 vezes x menos 1. Essa é a derivada de g . Então, nós temos essa segunda expressão. Então, como queremos a derivada de f , g , nós vamos ficar com f' , que vai ser 1 meio de... Quem é g ? 3x² menos x, tudo elevado a menos 1 meio, vezes g' , que é 6x menos 1. E, com isso, nós encontramos a derivada de uma função composta utilizando a regra da cadeia. Ou seja, derivamos a primeira em relação ao g . O g ficou intacto aqui. Então, nós ficamos com 1 meio do g , como se o g fosse uma variável qualquer, elevado a menos 1 meio, vezes a derivada do que está aqui dentro, que, no caso, é a nossa função g , ou seja, esse é o g' . Portanto, utilizamos a regra da cadeia para derivar uma função composta.